Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Sound System, em Laboratório Santa Cecília. Estou chegando com as informações do Cruzeiro nesta quarta-feira, dia de encerramento da preparação na Toca da Raposa 2 para o jogo importante de amanhã contra o Libertar pela fase quartas de final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem uma boa vantagem, venceu a ida por 2 a 0 e uma derrota por um gol de diferença ainda classifica o Cruzeiro para a semifinal para enfrentar o Independiente Medellín ou Lanús. A partida, além da importância, marca acima de tudo a estreia de Fernando Diniz como novo técnico do Cruzeiro. Diniz vai ter ao todo duas atividades para comandar a equipe antes desta partida de estreia. Ontem aconteceu a apresentação do treinador e ele disse que a implementação de seu estilo de jogo vai acontecer de forma gradual, não vai ser brusca, até porque com duas atividades não tem como alterar demais. E ele fez questão de elogiar a base que foi deixada pelo técnico Fernando Seabra, até como forma de fazer essa transição de um jeito um pouco mais tranquilo, menos brusco. Então, Fernando Diniz estreia pelo Cruzeiro amanhã nesse jogo de Sul-Americana. Expectativa de público acima dos 55 mil, mais um grande público será registrado no Mineirão nesta Copa Sul-Americana. E o torcedor do Cruzeiro que quiser saber um pouco mais sobre o possível adversário da semifinal, hoje 9 e meia vão se enfrentar. Independiente Medellín e Lanús, o jogo da ida na Argentina terminou 0 a 0. Vamos ver quem é que avança. Eu lembro pra você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral. Bom, em relação às opções que o Diniz vai ter pra esse jogo, ele deve contar com duas novidades, pelo menos em relação aos relacionados do jogo contra o Cuiabá. O Matheus Henrique retorna de suspensão e o Wallace, recuperado de um quadro de Amidalite, está de volta. Então ele pode ser utilizado pelo Fernando Diniz. Ontem, imagens que foram divulgadas do treinamento, aparece o Wallace tendo uma longa conversa com o Diniz e o Diniz também conversando bastante com o Matheus Pereira, foi um jogador sobre o qual ele foi questionado na coletiva e ele disse que quer potencializar ao máximo a qualidade do Matheus Pereira. Essas as informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System. Em Laboratório Santa Cecília.